O Supremo me envergonha. Isso é ato democrático? Não confiar no Supremo? Podem me acusar de ato democrático. Estou afirmando ao ministro Alexandre de Moraes que eu não confio no julgamento dele, que eu não confio no Supremo e que o Supremo envergonha sim o Brasil. Isso é conspirar contra a democracia. É encher o Supremo de incompetentes que não respeitam a lei e a democracia.